Oiê! Eu vou tomar um tacacá doce! Nossa! Calypso! Nós estamos aqui, hoje nós vamos numa festa brasileira que vai ter, numa igreja. Comida brasileira. E vai ter comida brasileira. E a Renielle fez comidas brasileiras. Ela fez brigadeiro de leite ninho com surpresinha de uva, sabe? Não sei como é que chama essa... Brinde. Ah, não sei como é que chama. Recheia. Não, essa sobremesa. E tá muito frio, muito frio. Agora deve ficar 2 graus. Deixa eu ver. Vamos ver, ao vivo. Ao vivo! Ao vivo, hein? 3. 3 graus. 3 graus e eu tô com muito frio, como sempre. Eu coloquei a roupa errada. Eu não sei por que, nunca é certo. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E hoje vai ter carne louca também. Chegamos, galera. Tá bem quentinho, graças a Deus. E aí é assim, ó. Tem italianos, aqui uma brasileira. E é assim. Tem umas comidinhas aqui, a gente vai comer e vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Tem duas mesonas bem grandonas. Tem pessoas aqui do mundo todo. Ó, aqui são os brasileiros. Ô, brasileiros, fala oi pro nosso vlog. Que tal? Tchau. Falou, tchau. Tchau, jo. Filma aquela coisa ali, ó. Cerata Internacional. É. Internacional. Aí aqui na mesa tem umas coisinhas pra beliscar, tá vendo? E aí lá no fundo tem uma mesa cheia de comida. Chegou mais um negocinho. Nossa, eu vou comer agora, rapaz. Eu não é comida. Gente, ó. Eu vim pra comer, eu vim pra comer e eu vou comer. Aquele ali é Holanda? Isso aqui é Holanda? Não, é. Não vai ser. Não. Não vai ser. Não vai ser. Gente, vou filmar pra vocês a mesa aqui de comida, ó. Esse daqui foi a Renielle que fez, minha cunhada, ó. Carne louca, Brasília. A carne louca tá aqui dentro. Aí, ó. Piaque. Eu não sei o que significa isso aqui não, tá? Enfim, vou filmar pra vocês. Ó, esse aqui é um prato da Puglia. Puglia também, da Citilha. É um briote salate. A Citilha. Ah, o que mais que tem aqui? Citilha, Anker. E de amor. Nossa, é uma mesa gigante, ó. Uma mesa gigante. Tiba de Cuba. Citilha. Da România. Brasília também, ó. Esse daqui também é do Brasil. Brasil. Gente, eu amo isso aqui. Chega uma delícia. É torta isso aqui, mas é torta... Ai, como é que chama essa torta, gente? Não sei, mas não sei se vocês conhecem. Torta salgada também, de carne, ó. Muita coisa gostosa. E tá chegando mais coisa ainda. Muita coisa. Olha esse daqui do Marroco, que legal. Enfim, tem muita coisa. Muita comida. Eu acho que tem umas 40 pessoas, no total. Não sei. Ou menos, talvez. Eu não sei. E a gente tá sentado, todo mundo ali, ó. Tá tudo brasileiro, tudo ali, conversando. Ó, liberou a porteira. E a gente tá... Eu vou mostrar, ó. A gente tá aqui... E não vai comer. E o aqua já tá logo ali na frente. E aqui tem brasileiros. E a gente tá com fome. E aqui já é a carne louca da... Que a gente já vai botar nela. Porque eu vou explicar da votação. Enquanto eu como, eu explico da votação. Pera aí. Ó, gente. Vai, galera. Pegou, saiu. O pessoal pega e fica, porra. Ó, já peguei de brasileiro aqui. Esse salpicão. Salpicão. E a carne louca da Reni. E essas coisinhas diferentes. Tem sorte que a minha filha pega pra mim. Com o braço quebrado. Partiu. Partiu de novo. Vem eles, eu. Não, eu pego esse daqui. Eu queria tomar. O que é isso? O que é isso? É uma costela. A costela mesmo é... Quero ver a costela. Não, mas pega pra mim, não. Não. Vou pegar. Você pegou o número desse prato? O número? Gente, meu segundo prato. Essa torta também é brasileira. Mais salpicão, que tá uma delícia. Esse arroz que eu não sei o que é. E esse é o prato do Aqua. Bom, meu voto. Vem cá. Vai votar o quê? Não, o voto vai votar no salpicão. Insignada. Manchete. Insignada, hein? Brasileira, trai brasileira. A gente traz os brasileiros. Pra trazer o voto pra gente, o brasileiro possível. Revolta. Não acredito. Revolta. E a... E a... Como é que é o nome? Militiana. Ciliante, não é? Citiante, por que é? Miliante. 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 A gente tem que ser justa. Não é? Mas é justiça. Não, não. Olha lá o salpicão. Mas não, mas meu querido, não é a pátria, é a amiga. É a amiga. É a amiga. A amiga convida. A amiga fala assim, olha, eu vou cozinhar pra você a carne louca. Bom, eu, o meu pau a pau ficou aqui. O salpicão, a carne louca, salpicão e carne louca. Dois peps brasileiros, até porque eu ia comer. Não, de verdade. Carma aí, o meu foram esses dois. Do aqua foi? Costela e carne louca. O salpicão pra mim não foi, não tava tomouro não. Ah, não, não. Ok. Agora ele está esperando os doces, pra meter marcha também. Eu pensei que eu consegui pôr tudo aí, né? Liberou o doce, liberou o doce. Vai, 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 vai. Liberou o doce e agora, olha, esqueça, chama e eu já vou para como... Não está liberado. Como vou... Ah, não está ligado. Como vou a brasileira, já vai fazer assim. Não, não está. Tá bom, gente, que a gente vai conversar. Olha, gente, mesa do doce. Tem vários doces. Vários, verdade. Mário. Mário. Complicado de se entender. E o quê? É o amor. Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Olha o detalhamento, olha tudo para a feia. Você tá um chão, tá um chão. Chão. Gente, pratinho doce, eu peguei tiramisu, beijinho, brigadeiro. Uma torta com ricota, uma torta de limão, um monte de cariano. Começa. Aí, tá filmando. Eu já experimentei a que a minha cunhada fez, que é a surpresinha de uva, que é brigadeiro de leite vinho. Eu vou deixar por último isso. E eu experimentei o brigadeiro e o brilho. Minha filha fez isso. O brigadeiro tá mais gostoso. Tá muito gostoso. Vou experimentar isso aqui, que é a flor. Ah, eu também. A flor de... Esqueci o nome. A flor de sobrinho. Bom, é que eu quero um pedaço dessa torta depois. Ah, e se a gente pegar um garfinho. Muito sei se pegar um garfinho, né? É, que é um bobo, mas não é doce. É assim. Não, não é doce igual o brigadeiro. Parece uma bolacha, mas é gostosa. É crocante e ao mesmo tempo fofinho. É um bolo crocante. Ah. Bom, excelente. Eu vou experimentar tirar a misu, que eu nunca experimentei. E é uma sobremesa típica aqui da Itália. Mas eu não gosto de café, tá? Então, a gente tem que ter deitado. Uma cara na minha mão, cara. Eu não gosto de ficar numa torta. A torta aqui, eu quero... Desculpa. Eu gostei, mas eu achei ele meio sem sabor. Não é? Meio aguado, sem sabor. É bom. Agora, esse aqui, ele tem milho pota. É uma torta que tem milho pota no meio. Você vai passar na frente deles. Não é doce. É. Não é só com a boca, não é. O Brasil é no ganhado. Ah, não tem essa. Tem que ser imparcial, velho. Não precisa ser não sardinha. Esse aqui, eu não gostei muito. Esse aqui? Hum. A Stephanie falou que era bom. Só que não é brasileira. Mas eu tô... Eu tô com um beijinho e a da... Agora eu vou experimentar o da R&M. O que é beijinho? Brasiliano, se chama bacio. Se chama beijinho, batino. Um batino. O que é? Sembra Rafaela. Tem presa de uva. Também pode... Sem melhorar a beijinho. Mas tá só a... A torta de gelão tá boa também. Mas tá bom. Mas o beijinho também tá muito gostoso. Tá, eu não sei. Vou experimentar. Tá bom. O beijinho tá bem gostoso. Mas a... Tá zero grau. Tá zero grau, família. Tá muito frio. O pão congelou igual a minha bunda. O pão criou a aguinha. Tem muita...